Muito bem, vamos lá. O estudo do nosso livro Astronautas do Além, espíritos diversos participando, com instruções, com depoimentos, e o Checo na psicografia, e o Eculano Pires aqui fazendo o seu comentário. No nosso estudo de hoje, nós veremos aqui o texto número 5, nos casos de adoção. Depois teremos filhos adotivos, mensagem de Emmanuel, e a ilusão do sangue, irmão Saulo fazendo aqui o comentário. Então vamos lá. O Checo traz para nós a seguinte introdução. Nos casos de adoção. Nossa reunião pública foi precedida de muitos comentários, por parte de vários amigos que nos visitavam à instituição, procedentes de cidades diversas. Parecia-nos, porém, que estavam com o encontro marcado para estudar a questão dos filhos adotivos. As perguntas e opiniões eram de variado aspecto. Devemos dar conhecimento aos filhos adotivos, da condição em que se encontram conosco, indagavam alguns casais. As respostas variavam. Muitos companheiros se manifestavam a favor da realidade clara, enquanto outros se expressavam de maneira contrária, acreditando que a verdade devia permanecer sempre velada para eles, de modo a que não fossem chocados negativamente. Atingido o horário para a reunião e iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 8 do capítulo 14, em conexão com o assunto em debate. Filhos adotivos foi a mensagem que nosso benfeitor Emmanuel nos trouxe no encerramento dos trabalhos. Então vamos aqui fazer a leitura do item número 8, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Então nessa introdução a gente já vê o curioso, digamos, fenômeno, que aconteceu em que casais se encontraram naquele mesmo dia, fazendo ali um estudo sobre o mesmo tema, e o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe também um tema relativo a essa reflexão. Então a gente vai acompanhando nos trabalhos que aconteciam lá em Uberaba, percebendo ali a interação muito próxima entre plano físico e plano espiritual, inclusive trazendo ali, como a gente conhece um pouco dos bastidores do que acontece no plano espiritual através dos estudos de André Luiz, quando nós vemos o próprio André Luiz e outros Espíritos também, que se mobilizam em determinadas atividades, vendo ali a influência, a sugestão, a indução, para que pessoas encarnadas tenham determinados comportamentos. Então aqui nós vimos vários casais chegando nessa atividade, nesse encontro, e todos eles então buscando os mesmos esclarecimentos. Bem interessante a gente perceber de que modo que o plano espiritual age sobre todos eles. E depois aqui também, algo que para nós é um fenômeno curioso, que é exatamente ali os textos que vão sendo estudados, sendo apresentados em relação com o assunto que está sendo tratado. Então bem bacana ver tudo isso. Então a parentela corporal e a parentela espiritual traz para nós então essa reflexão em torno dessa questão dos filhos adotivos, falando sobre a diferença da parentela corporal, ou seja, co-sanguínea, e da parentela espiritual, espíritos que já trazem afinidades, que têm afinidades uns com os outros, vão se encontrando aqui no mundo físico, mesmo que não seja através da parentela corporal. Então diz aqui para nós Kardec no estudo do Evangelho. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, às mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que a ele serve de provação. Mas são os da co-sanguinidade, os verdadeiros laços de família, não são os da co-sanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e o da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante, depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos co-sanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus espíritos, dizendo de seus discípulos, aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. estão nesse texto, trazendo para nós aqui esse entendimento. E a gente lembra que esse texto vem sendo repetido várias vezes, todas as vezes que se fala sobre família, que se fala sobre afinidades e tudo mais, a gente tem essa indicação para refletir sobre esses laços de simpatia, antipatia, consanguinidade e afinidade espiritual. Bom dia, soldado. Muito bem, vamos lá. Então, tratado esse tema, naquele momento, o Chico então trouxe para nós o tema Filhos Adotivos. E só para complementar, eu já comentei com vocês também recentemente, que é muito interessante, que quando nós pesquisamos sobre filhos adotivos, sobre adoção, de um modo geral, fala-se muito sobre a relação dos pais com os filhos. mas pouquíssimas vezes se fala sobre a relação dos filhos com os pais. Então, fala sobre a responsabilidade dos pais, fala sobre a necessidade das crianças que precisam de uma família. Então, é sempre aquela visão daqueles que praticam o ato de adoção. Mas quando a gente fala daqueles que estão na expectativa de ter uma família, a necessidade daquele espírito que reencarnou, tendo ali uma experiência difícil de ser afastado de suas famílias, de ser afastado de suas mães, dos traumas que isso gera, a expectativa de encontrar um lar, novos irmãos, novos pais, novas famílias. Então, muito pouco se fala sobre isso. Mas a gente tem que sempre lembrar que essa visão, ela tem duas perspectivas. A perspectiva daquele que pratica o ato de adoção e a perspectiva daquele que recebe o ato de adoção. Aqui, em especial, como os casais que se apresentaram lá na reunião eram casais que provavelmente tinham ali alguma experiência de ter adotado uma criança, então as dúvidas que surgiam vinha exatamente sobre de que modo que eles deveriam se comportar diante desses filhos. serem transparentes, afirmando, esclarecendo que foi ali um processo de adoção, que aquele espírito vinha de uma outra família, que aquele espírito estava numa instituição quando o bebê, por exemplo, quando ele não tem essa recordação, ou ele deveria ocultar isso. Então, essa dúvida aqui permeou ali entre todos os casais. Mas Emmanuel, então, levando esse esclarecimento para aquele grupo, lembrando mais uma vez que quando você fala com pais, você tem uma visão, quando você fala com filhos adotivos, você tem uma outra visão. Então, ali, filhos, até porque, quando a gente lembra, quando se fala sobre filhos adotivos, muitas questões vêm, né, por que comigo aconteceu isso? Por que que não podia ser diferente? Por que que eu não poderia ter minha família? Por que que eu fui obrigado a me afastar das pessoas que poderiam formar ali o meu grupo familiar? Então, todas essas dúvidas chegam. E a doutrina espírita traz para nós, não especificamente falando sobre a condição de crianças adotadas, mas fala para nós sobre as provas e expiações que cada espírito, então, precisa vivenciar quando dá reencarnação. A gente vai ter alguns exemplos, né, de situações que vão levar o espírito a vivenciar uma experiência dessa, de não ter uma família, a família co-sanguínea, a família próxima, mas ser obrigado ali, né, a vivenciar a experiência de fazer parte de um outro grupo familiar a partir de algumas situações do passado, como, por exemplo, o próprio espírito negligenciando as responsabilidades familiares. Né, mas no nosso caso aqui, a gente lembra que é impossível da nossa parte fazer ali, né, qualquer tipo de afirmação dizendo matematicamente que o espírito que fez aquilo no passado vai ter que consequentemente vivenciar isso no presente. Ou aquele espírito que no presente age de determinada forma, negligenciando os pais, se afastando da família, não tendo todo o cuidado, no futuro ele vai ter, então, vai reencarnar afastado de suas famílias. Não é possível pra nós fazer esse tipo de afirmação. Então, de todo caso, quando a gente coloca, então, uma experiência, né, vem pra nós apenas a título de ilustração, mas não pra gente trazer isso como algo definitivo. De qualquer forma, qual é a causa pra esses espíritos, então, reencarnarem dessa forma? Bom, não sabemos, mas o que Emmanuel diz pra aqueles pais sobre a relação que eles devem ter com seus filhos, ele traz, então, nessa mensagem pra nós. Filhos adotivos. Pois é, soldado, não tem como. Nós temos, por exemplo, espíritos que reencarnam, por exemplo, aqui no nosso mundo físico, afastado de todo o grupo familiar que ele poderia, que ele deveria ter se encontrado ou que ele teria alguma relação. E a sua solidão, digamos assim, a sua jornada solitária aqui no mundo, vai fazer com que ele venha pra cá pro mundo e tenha ali o apoio de determinado grupo, por exemplo, dentro de uma família adotiva. Ou mesmo que ele reencarne dentro de um grupo familiar com o qual ele não tem qualquer ligação no presente. É realmente ali um espírito que vem ali de uma experiência, né? Vem ali de uma de uma de uma situação que pra ele é importante, né? Fabi colocou, né, quando era criança, dois gêmeos que faziam parte de uma turminha de amigos descobriram que foram adotados e ficaram muito revoltados, né? Mas quando falaram pra gente, todo mundo olhou um pra cara do outro e perguntamos, né, ué, mas vocês não sabiam? Eles disseram que não e perguntaram, como a gente sabia? Recebemos, né, respondemos que era meio óbvio, porque eles eram completamente diferentes dos pais. Todos riram e a gente achou bem legal a adoção. E perguntamos como era e tudo foi tão normal, né? Todo mundo achou tão bacana e depois disso a revolta passou, né? Então, é esse o medo que todo mundo tem, né? E é nessa orientação, nesse sentido, que Emmanuel, então, traz pra nós esse esclarecimento. Então, ele diz assim, Filhos existem no mundo que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamos-nos aos filhos adotivos que abordam o lar pelas vias da aprovação, sem deixarem de ser criaturas que amamos internecidamente. Coloquemos-nos na situação deles para mais claro entendimento do assunto. Então, Emmanuel já coloca essa frase, né? Coloquemos-nos na situação deles para mais claro entendimento sobre o assunto. Muitos de nós, nas instâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos, ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhe impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes até lhes ofertarmos a morte e sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e, quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura, mas, nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a empesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso. E se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência em que frequentemente se eles acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas em forma de ciúme e revolta, inveja e desesperação. Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes oculte a realidade da própria situação para que não te oponhas à lei de causa e efeito que os trouxe de novo ao teu convívio a fim de ouvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos acima de tudo filhos de Deus. Então, bom dia, André. Emmanuel traz para nós essa reflexão. Primeiro, aqui ele traz um exemplo. Como eu coloquei para vocês, não é uma matemática exata, mas ele ilustrou de uma forma bem bacana a causa desse tipo de experiência difícil para que possa aprender a valorizar aquilo que teve no passado, mas que acabou negligenciando. Então, só para a gente lembrar, ele coloca assim, só para que a gente se coloque na situação desses espíritos. Muitos de nós nas instâncias do pretérito teremos pisoteado os corações afetuosos que nos escolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhe impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes até que lhe ofertamos a morte e o sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Aí depois ele coloca, a primeira situação, são os filhos ingratos, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui um texto que fala sobre a ingratidão dos filhos. Ali ama, ama, honra teu pai e tua mãe, naquele capítulo. E aí então aqueles filhos que pisoteiam esses corações, como Emmanuel coloca pra nós aqui, esses corações afetuosos, então é essa postura desses espíritos dentro do círculo familiar, machucando aqueles que se colocam numa condição de paz, oferecendo todo o afeto, oferecendo toda a atenção, claro que dentro das suas possibilidades, nós não falamos aqui de pais e mães perfeitos, mas pais e mães que fazem aquilo que podem, cumprindo ali dentro do possível o papel que assumiram diante daquele espírito. Aquele espírito então, tomado ali por uma, por um sentimento inferior, ainda muito primitivo, um sentimento muito egoísta, acaba então simplesmente violando essa harmonia doméstica, pensando apenas nos próprios interesses. O tempo passa, aí nós vamos lembrar, as famílias vão envelhecendo, cada filho ali vai seguindo o seu caminho, acaba depois ali abusando desse amor, desse afeto que os pais oferecem, aí então o tempo passa, os pais envelhecem, muitas vezes são abandonados, são esquecidos, e aí então todo mundo volta para o plano espiritual. E aqui Emmanuel então coloca agora a segunda parte dessa experiência, a primeira, no passado, vivemos aqui nessa posição dentro da família com esse tipo de comportamento. Depois então nós voltamos ao plano espiritual e ali então com a consciência desperta, tem a compreensão sobre a extensão dos erros praticados. E vem ali então toda a lamentação, toda a dor moral, toda a culpa que o espírito sofre. O tempo passa quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhe o calor da ternura. Então o espírito voltando ali, reconhecendo o erro, pedindo desculpas, colocando ali um projeto existencial em que ele vai recompensar ou compensar os erros anteriores e aí então ele deseja se reaproximar desses espíritos. Vem aí então a orientação que para que ele possa realmente valorizar aquilo que ele negligenciou no passado, a gente vai lembrar por exemplo Joana de Ângeles, quando ela lembra que somente através da vivência de uma experiência negativa relativa a um ato equivocado no passado, é que nós aprendemos. Então não basta apenas a gente ter uma reflexão sobre o erro que foi praticado e depois pensar que aprendeu somente refletindo. Para nós infelizmente é preciso sentir na pele o efeito da escolha equivocada que foi feita. Então nesse caso o espírito então se propõe a se reaproximar daqueles espíritos não mais pelas vias da hereditariedade da formação da família com sanguínea mas ele vai reencarnar dependendo da extensão dos seus erros dependendo das escolhas que ele fez no passado ele vai ter experiências difíceis por exemplo nós temos ali até quando nós falamos em adoção nós podemos classificar adoção em vários níveis em termos de experiências para as crianças adotadas tem aquela criança por exemplo que ela é adotada logo depois que nasce portanto ela não vai viver a princípio nenhum tipo de experiência dolorosa pelo fato de imediato ela ser acolhida por aquela família como nós temos crianças já mais maduras que atingem a adolescência ou até mesmo passam até a juventude vivendo apenas ali em instituições de acolhimento sem terem oportunidade de vivenciar as experiências durante aquele período da infância junto a uma família constituída então essa criança passa literalmente abandonada afetivamente por aqueles que poderiam oferecer para eles os sentimentos paternos e maternos então vivem sob os cuidados algumas vezes cuidados bastante atenciosos por parte de profissionais da área de assistência social educadores até mesmo religiosos dependendo da instituição ou outras vezes passam experiências altamente traumáticas por não terem oportunidade de vivenciar minimamente a relação familiar que um indivíduo tendo ali vivendo dentro de uma família organizada e tendo ali um mínimo de harmonia que ele poderia experimentar então a gente vai lembrar festas de aniversário a gente vai lembrar datas comemorativas as experiências no campo da escola o acolhimento doméstico as brincadeiras junto da família essa criança ela não vai vivenciar nada disso o que ela vai ter vai ser alguém que quer pago geralmente para poder cuidar dela então realmente é feito ali quase que um trabalho profissional quase que obrigatório e aquele espírito não vai sentir isso ele não terá oportunidade de viver dessa forma então por isso nós temos aqui esse tipo de abandono tem até uma cena uma situação que certa vez por acaso eu estava vendo um canal de história no Youtube e falava sobre a história do Brasil do Brasil colônia e portanto a gente fala também do período de escravidão é muito interessante que algumas situações interessante no sentido de análise histórica mas extremamente triste pela forma como as coisas aconteciam em que nós tínhamos em algumas fazendas alguns escravos que eram reprodutores a função deles era fazer com que outras outras mulheres escravizadas engravidassem muitas vezes até violentadas e um desses personagens um desses homens que era considerado um desses reprodutores ele teve mais de 100 filhos mas eram simplesmente crianças que eram crianças que nasciam fruto desse tipo de relação desse tipo de violência que acontecia a violência da própria escravidão e dentro da escravidão acontecer também esse tipo de violência do estupro depois do abandono as crianças nasciam para serem escravas então era na verdade ali uma 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 pecuária humana em que a reprodução tinha o objetivo apenas de trazer ali novos indivíduos para continuar como escravos então esse tipo de experiência quando eu li que infelizmente é uma realidade tem até um um relato mais detalhado sobre esse escravo que durante muito tempo ele viveu durante 30, 40 anos apenas fazendo o trabalho dele era esse era ser reprodutor e ele era tinha ali dois metros de altura tinha um porte físico ali que para aquele trabalho dentro da escravidão era ali o desejável então ele era escolhido ali uma matriz para a reprodução quando a gente olha isso do ponto de vista terreno histórico a gente vê essa e tantas outras situações que vão acontecendo mas do plano espiritual quem eram esses espíritos que estavam reencarnando naquele meio qual a experiência que esses espíritos vivenciaram que para nós é apenas ali uma ideia que a gente acaba alimentando mas completamente fora da realidade porque a gente não experimentou isso então esses espíritos acabavam nascendo passavam ali a sua infância sendo tratados apenas ali para poder crescer e depois se tornarem escravos de novo quem eram aqueles espíritos que nasceram como filhos nessa condição então a gente vai perceber que essa essa ideia essa ideia da adoção essa ideia da experiência do abandono da família por motivos diversos seja pelo abandono seja nas circunstâncias como essa que nós vemos nós vemos ali então que esse abandono ele atinge ali diversos graus há aqueles espíritos que são abandonados por motivos diversos mas são rapidamente acolhidos por outras famílias e há aqueles espíritos que são abandonados que passam a vida toda dessa forma e mesmo assim infelizmente muitos deles têm oportunidade de criar suas próprias famílias se desenvolverem com dignidade terem ali uma vida bem estruturada e colherem dessa experiência grandes aprendizados então aqui Emmanuel mostra pra nós exatamente isso voltando pro plano espiritual e fazendo uma reflexão sobre tudo aquilo que diz respeito ao seu passado e agora ao presente que ele vivencia ele faz um planejamento do futuro esse planejamento vem exatamente isso desejar por exemplo estar próximo daqueles espíritos que ele então machucou no passado e deseja agora esse reencontro e o que a gente vai perceber é que esse mesmo reencontro nem sempre ele acontece também dessa forma que aquele casal por exemplo teve ali o sentimento de perdão deseja realmente trocar ali afetos sinceros e profundos são todos espíritos são todos espíritos encarnados nessa condição evolutiva e nem sempre o perdão é uma ferramenta que alcança todos então esses mesmos pais reencarnando acolhem de novo esse espírito e continuam ainda vivendo esse desafeto que tiveram no passado aqueles que foram vítimas se tornam algozes e vice-versa então realmente a natureza humana e o planejamento reencarnatório vai trazendo pra nós situações variadas se planeja aquilo que se espera dar certo e nem sempre se colhe aquilo que gostaria é algo realmente complicado então o que ele coloca pra nós aqui é falar sobre as necessidades então o que Emmanuel chama atenção aqui num ponto a respeito de habituar a dialogar com transparência o mais cedo possível pra que ele tenha um entendimento da verdade e aqui também ele coloca um ponto muito interessante ele diz assim auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração buscando reajustamento afetivo no lar a fim de que não sejam traumatizados em idade adulta e depois ele coloca também aqui não lhes oculte a realidade da própria situação para que não te oponhas a lei de causa e efeito que os trouxe de novo ao teu convívio ou seja é pro espírito também um aprendizado ter uma compreensão dessa realidade agora que os atinge então saber que ele veio adotado saber que ele veio vivenciar essa experiência se aproximando de uma família recebendo ali o afeto a partir de outras vias e não daquela natural a partir da consanguinidade porque isso também faz parte do aprendizado do espírito é bem interessante a gente ver isso acontecendo Fabi colocou essa orientação quanto a não nos opormos à lei de causa e efeito achei tão importante mesmo com a relação aos filhos naturais quantas vezes a gente tenta fazer tudo para suprir por exemplo uma vontade da criança quando ele precisa viver aquela falta que a ensinaria tanto essa orientação é para a gente pensar o detalhe é que a gente tem esse medo será que a gente está fazendo certo será que esse é o caminho então a gente vai aprendendo aos poucos desenvolvendo esse entendimento da melhor ação de fazer aquilo que nós através dos valores que vão se desenvolvendo da gente agir do modo mais correto possível nem sempre aquilo que nós julgamos correto acaba trazendo o efeito esperado mas somente seremos capazes de discernir o nosso ponto de vista correto do correto realmente a partir de valores quando nós desenvolvemos valores para nos aproximarmos dessa lei dessa lei universal dessa lei natural dessa lei de Deus então sem nós nos desenvolvermos nesse sentido não é possível nós tomarmos decisões corretas ou pelo menos dissipar as dúvidas com relação a elas depois aqui então Herculano Pires a ilusão do sangue que ele traz aqui uma reflexão diz assim pra nós não é o sangue que nos irmana mas o espírito os laços co-sanguíneos são ilusórios e efêmeros Kardec explica no item 8 do capítulo 14 de o evangelho segundo o espiritismo o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito pois já existia antes da formação do corpo o pai não gera o espírito do filho fornece-lhe apenas o envoltório corporal mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir filhos de outros pais procedentes de outro sangue podem ser muito mais ligados aos pais adotivos que os filhos co-sanguíneos eu me recordo a questão da adoção ela é uma questão muito sensível para nós eu me recordo de um colega que quando a gente falava sobre adoção não me lembro porque surgiu esse assunto de filhos adotivos não me recordo mesmo porque mas o assunto surgiu e ele falava assim eu não me arrisco não você não sabe quem é essa pessoa que você vai adotar não sabe que sangue que ela tem então esse era um dos argumentos que eram colocados ou seja você vai julgar na verdade o caráter a personalidade do indivíduo imaginando de quem quem são os seus os seus progenitores e não simplesmente falar sobre os valores do espírito e aqui como foi colocado para nós muitas vezes nós temos filhos adotivos que trazem muito mais afinidades com os pais do que os filhos co-sanguíneos mas de qualquer forma não é o tipo de ligação que vai determinar a sua qualidade mas realmente o que vai determinar é a qualidade moral de cada indivíduo então nós temos filhos adotivos que vivem situações traumáticas com os pais adotivos assim como filhos adotivos que tem uma relação extremamente profunda e amorosa com as suas novas famílias então na verdade é uma relação de indivíduo para indivíduo a forma como esses espíritos se unem vão trazer ali vai trazer experiências específicas mas o que vale é a forma como cada um vai vivenciar essa experiência e Herculano continua essa é uma das razões porque os pais adotivos geralmente não querem revelar a verdade aos filhos que adotaram o amor paterno e materno ressurge ante um filho que volta ao seu convívio mas Emmanuel revela um dos aspectos da lei da reencarnação que exige atenção e respeito os filhos que voltam ao lar por vias indiretas são espíritos em prova e portanto em fase de correção moral aqui também Herculano Pires comenta sobre o que Emmanuel trouxe de esclarecimento para nós algo que nós ainda precisamos fortalecer em termos de convicções de pensarmos por exemplo que todas as famílias são formadas e Joana de Ângeles fala sobre isso geralmente de um modo geral as famílias são formadas por espíritos que já trazem vínculos com o passado e nesse caso quando nós falamos em filhos adotivos a gente vai colocar também esses espíritos ligados a esse passado só que nesse caso pelo fato de virem por essa outra via traz ali então essa experiência de valorizar mais ainda a relação que tem agora essa reaproximação mas pra nós a gente vai pensar nas famílias que se formam sem pensarmos que é um reencontro porque a ideia da reencarnação pra nós ela é muito mais romântica do que real tanto é assim que nós sempre mencionamos ou pensamos que reencontrando amores do passado reencontrando inimigos do passado porque no passado cometeram erros e agora tem que pagar esse passado então a gente vai criando expectativas especulações em torno da reencarnação mas ela não é pra nós ainda infelizmente mas o tempo vai chegar não adianta a gente querer saltar etapas em que essa ideia da reencarnação será pra nós uma convicção eu falo pra nós enquanto população planetária não apenas nós espíritas não apenas as doutrinas filosofias reencarnacionistas mas falamos de um mundo de um modo geral e quando a ideia da reencarnação for definitivamente abraçada nós teremos então uma grande revolução no nosso mundo porque aí então você não vai ter mais guerra você não vai ter mais crime você não vai ter mais corrupção você não vai ter mais violência de qualquer ordem porque o indivíduo que pratica esse ato já estará ciente que no futuro ele vai ter que reencontrar com a sua própria história com a sua própria consciência e tem depois que corrigir tudo isso através de muita dor de muito sofrimento e basta a gente e basta a gente ver a condição atual da nossa sociedade planetária com todos os seus desequilíbrios com todas as suas dificuldades e desafios para perceber que nós estamos vivendo como se essa fosse a única existência que nós temos então nós pensamos na reencarnação como algo positivo mas não vivemos em função dessa ideia exatamente porque ela não foi ainda muito absorvida devidamente absorvida por todos nós devidamente não ela não foi sequer absorvida ainda nós apenas ali vivemos no campo da ideia da reencarnação mas não vivemos em função da reencarnação em si porque se fosse assim mais uma vez nós mesmos individualmente que temos essa consciência agiríamos de uma forma muito diferente do que agimos hoje acabaria o egoísmo acabaria a crítica acabaria a violência mas mesmo tendo essa ideia nós espíritas por exemplo ainda tropeçamos ali nos nossos nos nossos vícios nas nossas tendências e nesse caso a gente vai lembrar as famílias que se juntam por que que os lares não são harmônicos por que que as famílias não se entendem por que que os indivíduos que compõem um grupo familiar não se amam exatamente porque não tem essa ideia ainda de que são espíritos que estão se reencontrando e que precisam trabalhar mesmo que não haja aquele amor que todos nós gostaríamos aquele afeto sincero mas pelo menos trabalharem pela harmonização eu sei que nós estamos nos reencontrando eu sei que o nosso passado não foi lá aquelas coisas baseadas no nosso presente para que a gente não se dá bem mas a gente vai viver da melhor forma possível porque esse não foi por acaso se todas as famílias pensassem assim nós teríamos uma grande transformação que naturalmente se reverteria ou se refletiria na própria vida e sociedade que nós estamos vivendo então a encarnação é romântica mas ela não é para nós ainda uma realidade a própria imortalidade do espírito que não é uma realidade então ainda falta muita coisa nós estamos aprendendo agora entendendo que existem essas leis que regem nossa vida a partir da próxima fase será viver em função dessa lei então tudo vai acontecendo aos poucos e depois ele continua para nós aqui também quando ele coloca os filhos que voltam ao lar por vias indiretas são espíritos em prova e portanto em fase de correção moral precisam conhecer sua verdadeira situação para que a medida corretiva atinja a sua eficiência o plano-pris reforça exatamente aquilo que Emmanuel coloca para nós então aquele filho que reencarna na condição de adoção primeiro a própria transparência para o espírito entender a sua realidade e acima dessa transparência para que ele compreenda a condição em que ele veio para esse mundo mas aí mais uma vez isso só terá efeito se ele tiver ali a consciência de que ele é um ser que veio para se melhorar e essa experiência dolorosa é parte do aprendizado dele e se quisermos burlar a lei só poderemos acarretar-lhes mais sofrimentos então aí o que ele coloca para nós a Angelina colocou sempre quando visito abrigos gosto de conversar com os idosos em vários momentos observei uma senhorinha que estava sempre distante e em dia de visita da família permanecia só decidi ir até ela resolvi perguntar pela família e se morava distante pela ausência ela respondeu que quando era jovem não se preocupou em conviver com a família pois trabalhava e vivia para a sociedade aceitava e compreendia o fato de ninguém procurá-la poxa vida consciência de aceitar realmente aquela experiência agora é importante que ela não alimente aquele sentimento depressivo aquele sentimento de desistência da experiência terrena então eis aí o grande aprendizado e continue Herculano Pires são muitos os dramas e muitas as tragédias ocasionadas pela imprudência dos pais que mentiram piedosamente aos filhos adotivos quando a verdade os surpreende o choque emocional pode transtorná-los fazendo-os perder a oportunidade de aprendizado que muitas vezes solicitaram com ardor na vida espiritual esta é uma razão nova que o espiritismo apresenta aos pais adotivos quase sempre apegados apenas às razões mundanas tá aí então que a gente conversava o que a gente conversava agora sobre a importância da participação dos pais adotivos na educação dos filhos não apenas na educação acadêmica não apenas na educação moral mas na educação espiritual também então para os pais não com esse sentimento de crueldade mas exatamente pelo amor dizendo olha você veio aqui por esses caminhos e nós estamos aqui com você exatamente para evitar que no futuro quando esse espírito então por qualquer via descobrir a sua verdade ele ser tomado por revolta como a Fabi colocou aquele exemplo dos gêmeos pensemos no quão traumático isso foi para eles os pais agiram por boa vontade os pais agiram com boa intenção certamente ali porque ninguém erra com má intenção a gente erra com boa intenção só que o detalhe que essa boa intenção só tem ali para nós um efeito positivo quando ela tiver ali afinada com essa lei geral que rege nossas existências porque do contrário a minha verdade a minha boa vontade pode ser muito mais prejudicial do que do que benéfica é aquela história dos pais que para agradar os filhos com boa vontade oferece doce todos os dias essa boa vontade ela acaba sendo a longo prazo muito prejudicial e depois para finalizarmos aqui esse trecho aprendendo desde cedo a se acomodar a situação de prova em que se encontra o filho adotivo resigna-se a ela e aproveita a lição de reajustamento afetivo então desde o início tendo então esse esclarecimento essa verdade revelada aquela criança e a gente vê isso muito muitos pais quando adotam uma criança existe todo um processo terapêutico que vai sendo desenvolvido então existe o suporte dos pais os pais procuram psicólogos para saber exatamente de que forma que pode lidar com aquela criança de que forma que pode revelar para aquela criança essa verdade e aí então depois a própria criança passa também a receber esse suporte porque é uma fase de adaptação essa ideia de que poderíamos conversar com pais adotivos como foram por exemplo os primeiros anos de adoção aquela criança principalmente as crianças que já são um pouquinho mais velhas então ali a partir de 4, 5 anos de idade elas vão encontrar com pessoas estranhas então ela vai chegar num lugar estranho com pessoas estranhas recebendo ordem de pessoas estranhas tendo a vida controlada por pessoas estranhas então não é um processo fácil nem para os pais e nem para as crianças porque os pais precisam saber ali exatamente qual é o tom que deve ser utilizado qual é a forma de fazer essas abordagens e a criança por sua vez tateando esse novo ambiente tateando esse novo universo também ali começa a ter grandes preocupações até onde ela pode se entregar àquele afeto porque não é a gente vê muito isso em filme que é muito romântico que eles vão até um orfanato por exemplo enquanto aquela criança a criança dá um sorriso corre e abraça os pais reconhecendo como se eles fossem definitivos pelo contrário a criança ela tem muito receio porque de acordo com a vivência que ela teve nesses orfanatos pelo abandono pela forma como elas foram adotadas porque a gente lembra que hoje orfanatos modelo não são tão fáceis de achar portanto ali o serviço público os trabalhos de outras instituições procuram fazer o melhor mas esse melhor está muito longe daquilo que é uma realidade e aquelas crianças então levam esses traumas para dentro desses lares como elas vão lidar com isso elas serão obrigadas a prestar contas para pessoas que são estranhas para elas então por isso o apoio psicológico acaba sendo uma grande uma grande necessidade tanto para o casal como para a criança mas estabelecida a boa relação porque aí já é uma questão de confiança ainda mais que nós temos ali situações em que crianças são devolvidas para o orfanato por incompatibilidade com os pais imaginemos isso como isso gera naquela criança e naquele casal um trauma também porque não pensemos pelo fato de ser um casal adulto é fácil lidar com esses sentimentos e aí então recomeça aquele processo novamente só que recomeça com traumas mas estabelecida a boa relação entre eles levar o entendimento para aquela criança que desde o início ela chega naquele lar por essas outras vias vai fazer então com que ela compreenda a sua situação compreenda a sua própria história e aí nós vamos encontrar também nesse universo da adoção aquelas crianças que desejam conhecer os seus pais adotivos me recordo de uma reportagem que passou na televisão há muitos anos de um jovem ou de uma jovem acho que era um jovem que vivia na Europa não me recordo exatamente se era na Holanda se era na Dinamarca não me recordo ele então foi adotado e ele queria muito conhecer a família e ele veio aqui para o Brasil se eu não me engano era uma cidade do Nordeste uma cidade muito humilde uma cidade muito simples e ele foi lá e encontrou ali uma senhora que era sua mãe encontrou ali familiares e tudo mais numa casa muito simples que ele vivenciava que eles viviam e ali então para reencontrar a família para conhecer a sua história que para ele nesse caso pelo que dava a entender era como se fechasse um ciclo ele precisava conhecer as suas origens para que ele pudesse se libertar do passado e ter ali depois todo o futuro para poder experimentar então isso mostra para nós também que esses espíritos então também desde o início tem esse esclarecimento mas conforme o tempo vai passando cada um vai administrando esses novos sentimentos de uma forma muito particular e isso também vai ser acrescentado na própria condição do espírito que no futuro no passado ele pode ter sido um espírito que reencarna numa condição de revolta que reencarna numa condição de resignação tudo vai depender da sua própria história e da sua própria natureza espiritual e aqui então para finalizarmos Emmanuel diz assim aprendendo desde cedo a se acomodar a situação de prova em que se encontra é interessante né se acomodar a situação de prova ele ter entendimento que a experiência que ele está vivenciando não é aquilo que se esperava então ele vai ter que se acostumar com isso o filho adotivo resigna-se a ela e aproveita a lição de reajustamento afetivo aqui no caso Herculano Pires amanhã voltará de novo como filho legítimo mas já em condições de compreender os deveres da filiação e aí já coloca também aqui o planejamento futuro em que esse mesmo grupo familiar volta a se encontrar e esse espírito aqui então mesmo que não seja com aquela família ele vai resgatar a experiência de ser um filho consanguíneo de uma família que vai acolhê-lo oferecendo para ele a melhor experiência a vida aplica sempre com precisão os seus meios corretivos mas nós nem sempre ajudamos esquecidos de que os desígnios de Deus tem razões profundas que nos escatam a compreensão se Deus nos envia um filho por via indireta devemos recebê-lo como veio e não como desejaríamos que viesse e aí também a gente vai encontrar quando se fala sobre essa relação de pais e filhos nós vamos encontrar por exemplo tanto nessa parte da adoção mas também aqui só para a gente abrir um parêntese que eu tive uma experiência assim com um dos meus alunos que ele trazia um atraso intelectual traz um atraso intelectual mas os pais não queriam admitir porque é claramente a dificuldade desculpe era claramente a dificuldade que ele tinha para aprender o comportamento dele mostrava também que ele tinha ali alguma limitação mas os pais faziam de conta que ele era um filho que não tinha qualquer limitação o tratava da mesma forma e não se conformava quando professores chamavam a atenção dizendo olha seu filho precisa de ajuda então a gente vai perceber que esses pais que compreendem a experiência que os filhos estão vivendo e oferecendo para eles todos os recursos para que eles possam se desenvolver os pais também precisam reconhecer mas aí a gente vai entrar do medo a gente vai entrar no orgulho do medo de serem julgados do medo de serem discriminados então muitos pais também passam por essas experiências basta a gente por exemplo visitar instituições como a PAI por exemplo ou a ACD ou o Instituto Sara que traz ali crianças que desde isso apresentam grandes limitações que os pais vão ter que lidar com isso não é apenas a frustração de ver o filho naquela condição mas é o pai também reconhecer que o papel dele é o papel de acolher aquele espírito em condições de prova como foi colocado Perculano Pires aqui para nós acomodar a situação de prova ou seja reconhecer que sim é uma situação desafiadora tanto para os pais como para os filhos e lutar da melhor forma possível para que aquela experiência seja benéfica seja positiva para todos mas muitas vezes a negação a negação acaba gerando isso muitas histórias no passado vinham de pais que recebiam filhos adotivos mas escondia de todo mundo isso não escondia apenas do filho escondia do próprio grupo social onde eles se encontravam fazendo ali simulações usando de artimanhas para fazer com que aquele filho fosse recebido de uma forma fosse reconhecido de uma forma natural de uma forma co-sanguínea então a gente vai perceber que filhos que passam por essas experiências e pais também que passam por essas experiências e para todos vai ser sempre um grande desafio então não encontramos filhos perfeitos da mesma forma que não encontramos pais perfeitos mas será através do esclarecimento será através da transformação que todos então terão possibilidade de aprender com essas experiências e tendo esse entendimento de que sermos espíritos reencarnados traz para nós ali determinadas lições o Hermes colocou poderíamos pensar que uma criança que hoje foi adotada estaria se preparando para em outra encarnação aprender a ser pai ou mãe caso tenha um tipo de folga de falha e encarnação pregressa o que nós vimos agora há pouco Hermes Emmanuel colocava para nós que são muitas as situações que levam o espírito que levam o espírito a vir como um filho adotivo mas o tema o tema central que foi apresentado era exatamente será que os pais devem ser transparentes ser sinceros com os filhos mostrando para eles a condição em que eles estão e aí então quando aqueles pais se reencontraram lá com o Chico em Uberaba alguns diziam que sim deveriam revelar aos filhos essa nova condição e outros diziam que não então o que Emmanuel trouxe de ensinamento foi seja sincero seja verdadeiro transparente não apenas pela própria transparência e verdade da relação mas também para que os pais participem da importância da prova daquele espírito de passar por aquela experiência e perceber que ele veio de uma forma indireta para aquele grupo familiar e nem por isso ele deixa de ser amado então são situações variadas e Emmanuel colocou para nós aqui uma situação filhos que no passado violaram seus lares machucaram os corações e tudo mais e depois no plano espiritual ele reconheceu seus erros reconheceu as suas dificuldades fez um novo planejamento reencarnatório mas nesse reencontro com esses espíritos que foram seus pais no passado ele vai ter que vir de uma forma indireta para perceber que essa pequena distância que existe agora entre eles pelo fato dele ter reencarnado em outra família passado por aquele abandono inicial e depois ser readotado para que isso fosse para ele também uma experiência de aprendizado então ali são situações das mais variadas a Dídima colocou para nós por mais que tentemos acertar sempre haverão falhas pela espontaneidade de nossas imperfeições então quer dizer a gente vai infelizmente a gente aprende ainda muito mais pela dor do que pelo amor como a gente já viu então o importante é que nós nos dediquemos a esse aprendizado porque a tendência é fazer com que quanto mais aprendizado seja absorvido menor a intensidade dos erros não menores os erros porque ainda nós trazemos essas imperfeições mas a intensidade dos erros acaba sendo menor portanto se você erra numa intensidade menor a sua próxima experiência reencarnatória ou mesmo durante essa mesma trajetória vai trazer para você também uma consequência de menor intensidade até o momento em que a gente vai de uma forma geral depurando ali os nossos valores depurando ali o nosso caráter fazendo com que nós então erremos cada vez menos até chegarmos à condição perfeita de criaturas que já não erram mais exatamente pela plena consciência que tem dessas leis naturais e também da própria perfeição que alcançou da própria condição que alcançou então esse pessoal é o nosso aprendizado e agora os filhos do coração ali são são aqueles que vão se desenvolver dessa forma diferenciada a princípio pela forma indireta com que chegaram mas vivendo dentro de uma família com todo amor tendo ali irmãos adotivos como sendo irmãos legítimos exatamente criando a parentela espiritual espíritos vinculados espiritualmente no passado trazendo afetos verdadeiros mas cada um vivendo a sua experiência que nós poderíamos ter enquanto um filho vem como adotivo o outro filho traz uma deficiência física uma deficiência intelectual ou seja são filhos só que cada um ali trazendo uma experiência muito particular de acordo com a sua necessidade então eis aí pessoal o nosso estudo de hoje já chega para nós aqui nossa querida Ana trazendo aqui a sua participação conosco vamos então ela diz assim para nós deixa eu ver aqui muito bem enquanto isso eu vou lendo queridos amigos muita paz as reencarnações são sempre muito bem planejadas e visam sempre ganhos de ordem espiritual que são necessários para alcançarmos a moralidade o conhecimento amplo da vida da aplicação e elevação dos sentimentos enfim toda a reencarnação é desenhada para que o espírito consiga vencer etapas em seu processo evolutivo em favor da sua própria felicidade na erraticidade temos consciência dessas nossas necessidades e pedimos experiências que nos auxiliem nesses ganhos espirituais daí as experiências estão diversas quanto diversas são as necessidades individuais de cada espírito o único autor de sua história quando estamos aqui encarnados envolvidos em tantos apelos que nos prometem uma felicidade que nada mais é do que uma alegria eufórica porque apenas enaltece o nosso orgulho nossa vaidade justifica o nosso egoísmo vem de encontro a nossa indisciplina e falta de vontade de empenhar-se no esforço de realizar o esforço que nos compete em realizar o nosso burilamento o que passa pelo enfrentamento das dificuldades fugimos fugimos de toda forma muitas vezes negando a nós mesmos nossa individualidade fugimos embrenhando-nos às vezes em trabalhos sem descanso e sem convívio com a família uso de bebidas droga consumo até o uso abusivo de redes sociais quantos hoje em dia passam horas do dia em redes sociais vivenciando sentimentos como inveja despeito futilidade intoxicando as próprias almas em vez de viverem suas vidas com aceitação e muitas vezes por mais difícil que seja com emoções mais doces e relações mais verdadeiras mas como é dali de progresso reencontramos por todas as rotas de fuga as experiências que precisamos vivenciar em favor de nós mesmos e quantas vezes nos revoltamos amigos leiam o sermão da montanha trazendo as lições do mestre agora para cada fato pequenino da vida façam a experiência tentem trazer para cada assertiva do mestre uma experiência atual e verão como podemos alcançar as bem-aventuranças em nosso dia a dia vivenciando as dificuldades que seja procurando superá-las com paciência alegria e esforço no bem e quando não for possível que as experienciemos com aceitação ativa que a fé nos proporciona então uma mensagem muito bacana que a Ana nos traz porque mostra exatamente ali a necessidade reencarnatória a necessidade de cada um de nós necessidades individuais que somos nós que somos agora felizmente nessa condição mais desenvolvida em que nós nos encontramos nós participamos do nosso planejamento no passado eram aquelas reencarnações compulsórias em que espíritos tomavam ali as decisões nos colocando em determinadas posições e condições para que nós pudéssemos alcançar ali o despertar da nossa consciência hoje nós ainda trazemos uma resistência às vezes com revolta com desânimo mas de qualquer forma nós ali estamos participando desse nosso projeto e aí então temos que valorizar cada vez mais temos que valorizar essa experiência temos que valorizar aquilo que nós estamos vivendo não mais a gente lembra até mesmo no estudo de A Vida Continua falando sobre aquelas nossas personalidades que nós utilizamos aqui no nosso mundo sem nos darmos conta das responsabilidades que nós precisamos vivenciar então não mais fugas não mais desistências não mais falta de coragem mas a gente entender que o propósito de nós estarmos aqui hoje é o propósito de crescimento se nós não crescemos hoje nós vamos crescer amanhã e quanto mais nós adiamos quanto mais nós retardamos esse aprendizado mais dores nós vamos colher no nosso caminho então por isso nós estamos aqui o tempo todo aprendendo estamos o tempo todo tendo oportunidade de aprender e pôr em prática então valorizemos isso né fujamos das das ilusões porque nós já temos maturidade para diferenciar aquilo que é realidade aquilo que é ilusão para que nós escolhemos os resultados verdadeiramente efetivos para o nosso crescimento nós já sabemos quando nós estudamos que o nosso planejamento reencarnatório que a nossa própria reencarnação não é mais apenas ali teoria nós estamos vivendo na prática dentro dos nossos lares no ambiente social no ambiente de trabalho dentro do nosso próprio psiquismo temos que lidar com as dificuldades com os traumas e frustrações tudo isso à parte e como disse a Ana que seja assim se é assim que seja assim mas trabalhemos efetivamente para alcançar os resultados então é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso trabalho eu confesso que eu tinha deixado já uma segunda mensagem aqui no jeito para a gente começar porque eu achei que esse tema de hoje não fosse render grandes reflexões para nós porque é um tema muito específico falar de adoção para quem não vive